Muito bem, queridos ouvintes, recebam a paz do Senhor Jesus. Eu sou sua mãe e amiga, Isabel Ferreira. Que Deus, nosso Pai, possa abençoar você, sua casa, o seu lar, a sua família. Deus frustra os planos do meu inimigo. Nós vamos fazer um clamor neste momento. Vamos falar com Deus em oração, vamos clamar o Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, porque tudo mais o Senhor fará na tua vida. Vamos falar com Deus, vamos buscar a Ele neste momento de oração. Altíssimo Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, neste momento, Pai, nós nos colocamos diante da tua presença. Senhor, nós nos colocamos diante da tua face para te glorificar, para te exaltar. Para bem dizer o Senhor, meu Pai, na beleza da tua santidade. Meu Deus, neste momento, nós queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelas nossas vaidades, pelo nosso orgulho. Perdão, Senhor, se há algo em nós, meu Pai, que não tem te agradado. Se há algo em nós, meu Pai, que não tem glorificado o seu nome. Meu Deus, tudo aquilo que se torna imundo, que se torna impedimento, que se torna muralha, barreira, para que a nossa oração não seja atendida. Senhor, nós te pedimos perdão neste momento. Nós te pedimos, nesta hora, a tua compaixão. Nós te pedimos, nesta hora, a tua graça. Nós te pedimos, nesta hora, Pai, a misericórdia do Senhor. Perdoa, Deus, os meus pecados. Perdoa, Deus, as minhas vaidades, as minhas transgressões. Perdoa, Deus, as transgressões, as vaidades, a iniquidade deste irmão. Senhor, nos perdoa neste momento, para que esta humilde oração, meu Pai, ela chegue diante de ti nesta hora. Ela chegue diante de ti neste momento, como um cheiro suave às suas narinas. Meu Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai. Agradecer pela vida, agradecer pelo ar que respiramos. Te agradecer porque o Senhor nos tirou do pecado, da mentira, do engano. E hoje, meu Pai, somos frutos da sua misericórdia. Somos frutos do amor, da compaixão, da bondade. Somos frutos da tua compaixão, meu Pai. Somos frutos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor foi aquele, Pai, que se entregou por nós na cruz do Calvário. E hoje, graças a Deus, podemos dizer que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé no Senhor. Meu Deus, nós estamos nesta campanha. Nós focamos, meu Pai, a nossa vida em oração. Pedindo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha, Senhor, fazer uma libertação completa. Que o Senhor venha fazer uma obra maravilhosa, Senhor, na vida, Senhor, deste ouvinte. Quantas pessoas, meu Pai, ao longo da sua trajetória. Essa pessoa foi vítima, Senhor, de tantas coisas. E hoje, Senhor, isso trazem traumas para a sua vida. Trazem sequelas para a sua felicidade. Isso trazem, meu Pai, para a vida dessas pessoas. Até mesmo, Senhor, impedimentos, muralhas e barreiras. Mas nós estamos focados nesta campanha. Na certeza que o sangue do Senhor derrota Satanás. O Teu sangue pode derrotar o poder do inimigo. Ainda, Senhor, que nós não temos força em nossos braços. Ainda que nós não temos armas físicas para lutar contra Ele. A nossa arma é a Tua palavra. A nossa arma é o Teu nome. Assim como Davi, Senhor. Que ele disse para Golias, Tu vem a mim com pau, com pedra, com espada. Eu vou contra Ti. Em nome do Senhor dos exércitos. É no nome do Senhor, meu Pai, que nós entramos nesta peleja agora. É no nome do Senhor que nós entramos, meu Pai, neste combate em oração. Pedindo a Ti a Tua misericórdia. Pedindo a Tua compaixão, Senhor. Pedindo, Deus, a Tua graça. Senhor, venha destronar Satanás no meio desta família. Venha destronar Satanás no meio deste casamento. Venha destronar o inimigo, Senhor. Dentro desta casa, o Senhor bem sabe, meu Deus, quanto tempo o inimigo entrou no meio desta família. Para habitar no meio desta família. Por meio, Senhor, de uma maldição. Senhor, de tal maneira que esta família, Senhor, já viu portas se fechando. Já viu o comércio entrando, meu Deus, na falência. Já viu, Senhor, oportunidades se esvaírem, Senhor. Como o rio que desce, Senhor, se deságua para o mar. Nós oramos ao Senhor neste momento. Para que todo impedimento, Senhor. Para que toda obra maligna, financeira. Que luta contra esta pessoa. Que luta, Senhor, contra este homem. Contra esta mulher. Que luta contra as finanças desta casa. Para haver miséria. Para haver destruição. Para haver até fome, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Venha, Senhor, pingar uma gota do teu sangue sobre esta casa. Venha pingar uma gota do teu sangue sobre este lar. Porque o sangue do Senhor derrota o inimigo. O sangue do Senhor derrota o adversário. Tem misericórdia neste momento, meu Pai. O Senhor é provedor de todas as coisas. O Senhor é Deus de milagre. O Senhor é Deus de providência para esta casa. O Senhor é Deus de providência para esta família. Repreenda, Senhor. Destrua neste momento. Senhor, toda amarração, meu Pai. Quantas pessoas tiveram o seu nome apresentado, Senhor, a pessoas más. Para travar o seu sucesso. Para travar, meu Pai, as bênçãos que esta pessoa tem. Para impedir, meu Pai, o progresso desta família. Mas nós cremos que toda obra de macumbaria, Senhor, toda obra de bruxaria. Toda obra de maldição, Senhor, está repreendido agora. Está queimado pelo poder do teu nome. Porque está escrita a tua palavra, Senhor. Está escrito na palavra do Senhor, meu Deus. Que a porta que o Senhor abre, o homem não pode fechar. Mas a porta que o Senhor fecha, o homem não tem poder de abrir. Senhor, fecha hoje as portas da miséria. Fecha hoje, meu Pai, as portas do devorador. Fecha hoje as portas do migrator. Fecha hoje as portas das maldições, meu Pai. Que foram abertas para esta família. Que foram abertas para este lar. Senhor, todo espírito imundo. Senhor, que age trazendo dívidas. Trazendo, Senhor, meu Deus, até mesmo miséria. Senhor, espíritos malignos que agem devorando salários. Que age trazendo, Senhor, para esta pessoa desespero financeiro. Há poder no teu sangue agora. E nós cremos que pelo poder do teu sangue. Esse sangue que derrotou o Satanás na cruz do Calvário. É que vai guerrear por mim neste momento, Senhor. É que vai guerrear por essa irmã nesta hora. Senhor, esta pessoa que tinha um bom emprego. Essa pessoa que tinha um bom salário. Essa pessoa, meu Pai, que tinha um bom cargo na empresa. Trabalhava de carteira assinada. Mas, Senhor, de um tempo para cá. Esta pessoa perdeu o salário. Essa pessoa perdeu aquele emprego. Aquela pessoa perdeu, Senhor, a sua autopromoção. Porque já estava a ponto, Senhor, de crescer nesta empresa. De crescer naquela firma. Repreenda, Senhor, os destruidores de riqueza. Os devoradores de prosperidade. Repreenda os espíritos que agem. Trancando caminhos. Fechando portas. Repreenda, Pai, os demônios. Que luta contra esta casa. Espíritos das trevas. Espíritos malignos. Meu Deus, que agem. Colocando nesta pessoa, Senhor, desinteresse pelo trabalho. Senhor, colocando nesta pessoa o desejo nem de ir naquela empresa mais. Ah, Senhor, vai jogando por terra. A Tua palavra diz que a Tua espada, Senhor, ela vai na divisão da alma e do espírito. Que a palavra do Senhor venha hoje visitar este lar, Senhor. Aonde, Senhor, não há nada. Senhor, não há vitória. Não há sucesso. Meu Deus, tudo está travado nessa família. A compra dentro dessa casa não dura para um mês. Senhor, o alimento nessa casa não chega. As contas são altíssimas. Meu Deus, olha essa família, Senhor. Que sempre estão em dificuldades financeiras. Repreenda, meu Pai, esse espírito do tranca-rua. Repreenda, em nome de Jesus Cristo, este demônio de miséria. Que a Tua, Senhor. Devorando riquezas dessa pessoa. Que a Tua. Devorando riquezas deste lar e desta casa. Tem misericórdia neste momento, Espírito Santo. Tem misericórdia neste momento, meu Pai. O Senhor pode fazer uma obra grande na vida dessa pessoa. Repreenda o tranca-rua nos caminhos. Meu Deus, demônios que lutam nos caminhos. Devorando, migrando, cortando, devastando. A Tua palavra vai dizer, meu Pai. Que o Senhor abriria as janelas do céu. E derramaria, Senhor, sobre nós. Uma bênção tal que dela. Advenha a maior abastança. Repreenda, Senhor, esse espírito maligno. Meu Deus, este demônio, Senhor. Que age nas finanças desta pessoa. Usando de astúcia. Fechando as portas. Meu Deus, que no nome de Jesus Cristo. O Senhor venha repreender este mal. O Senhor venha destruir, Senhor, esta corrente. Que há muito tempo vem prendendo esta pessoa. Senhor, a esta miséria. Vem prendendo esta pessoa, Senhor. Tirando as suas prosperidades. Causando prejuízos. Trazendo situações que levam esta pessoa a perder casa. A perder carro. A perder emprego. A dever. Meu Deus, quantas pessoas, Senhor, são oprimidas por este demônio de tranca-rua. Mas há poder no Teu sangue. Porque o Senhor é dono da porta. O Senhor é dono do caminho. O Senhor disse que o caminho é a verdade e a vida. Senhor, que este espírito agora seja derrotado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Saia das finanças. Saia das contas bancárias. Saia agora do salário desta pessoa. Saia dos projetos financeiros. Saia, espírito do prejuízo. Saia, devorador. Saia, migrador. Saia, maldição. Saia, miséria. Em nome de Jesus Cristo. Esta pessoa, meu Pai, que o Seu dinheiro. Ela não consegue nem mesmo, Senhor, terminar de construir esta casa. Quantos têm lote, mas não conseguem construir. Quantos já têm uma construção, Senhor, começada, iniciada. Mas não conseguem fazer nada. Porque não sobra dinheiro. Não sobra recurso. Quantos, meu Pai, financiaram o carro, mas estão sem condição de pagar. Financiaram o apartamento, Senhor, esta pessoa se quer. Está conseguindo pagar o condomínio deste prédio. Meu Deus, quantas pessoas agora que o dinheiro na Sua mão, Senhor, vira fumaça. Pega fogo e vira fumaça. Mas nós queremos hoje a libertação do alto. A Tua palavra disse, pois, o Filho os libertar. Verdadeiramente sereis livres. Meu Deus, nós queremos a libertação que vem do Senhor. Meu Deus, nós queremos em nome de Jesus Cristo. Porque se o Senhor libertar, essa pessoa vai ser livre. Senhor, que preste ano de 2020. Senhor, toda feitiçaria, bruxaria, amarração. Senhor, tudo o que foi feito para a vida financeira dessa pessoa fracassar, meu Pai. Toda ferramenta agora seja destruída. Tudo o que foi usado para destruir, Senhor, esta empresa, este comércio. Que foi usado para destruir, Senhor, o ganha-pão dessa irmã. Que foi usado, Senhor, para destruir este jovem. Senhor, este rapaz que é tão novo, mas ainda tão novo, Senhor. É cercado por um espírito de miséria. Roupas velhas, sapatos velhos. Esta pessoa, meu Pai, que ela não para com nada na mão. Tudo o que ela tem, ela troca. Tudo o que ela tem, ela vende. Tudo o que ela tem, ela faz negócios. Mas negócios que são colocados em saquetéis furados. Mas neste momento, Senhor, desfaz esta obra de bruxaria. Desfaz essa macumba na vida financeira. E que todo espírito de tranca-rua seja derrotado pelo poder do sangue do Cordeiro. Seja derrotado pelo poder do nome de Jesus Cristo, meu Pai. Entra neste momento com a providência. Eu quero orar, meu Deus, pela vida financeira desta jovem. Eu quero orar pela vida financeira deste homem. Eu quero orar pela vida financeira deste rapaz. Meu Deus, nós não queremos riquezas. Porque sabemos que o amor ao dinheiro é raiz para todos os males. Mas nós queremos a prosperidade. A prosperidade que o mundo não pode nos dar. A prosperidade que o inimigo não pode nos entregar. Mas a prosperidade que vem do alto. Portanto, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Repreenda, Pai, todo o tranca-rua da fé. Todo o tranca-rua, Senhor, da vida financeira. Todo o espírito de tranca-tudo. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Espíritos de sete cadeados. Espíritos, meu Pai, de sete portas. Que fecham as portas. Eu não sei quais são os nomes. Mas eu sei o nome que está acima de todos os nomes. É o nome de Jesus Cristo. Portanto, Satanás, pegue a sua bagagem e saia da casa desta pessoa. Saia das finanças desta pessoa. Saia da vida financeira desta pessoa. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia. Jesus vai queimando, meu Pai. Queima neste momento, em nome de Jesus Cristo. Queima neste momento, Senhor. Pelo poder da Tua Palavra. Esses espíritos malignos. Senhor, que age contra os casamentos. Demônios, meu Pai. Que trabalham na linha da sensualidade. Que trabalha, Senhor, na linha, Senhor. Meu Deus, do adultério. Da prostituição. Que trabalha na linha, Senhor. Sim, meu Deus. Do desrespeito. Da imoralidade. Senhor, meu Deus. De uma vida extra conjugal. Senhor, quantas pessoas. Com o casamento abalados. Quantas pessoas que estão nesta campanha. Com o casamento frustrado, Senhor. Porque esta pessoa, meu Deus. O inimigo entrou, Senhor. Agindo, Senhor. Com sensualidade. Na vida do Seu esposo. Com sensualidade. Na vida da Sua esposa. Trazendo a esta pessoa, meu Pai. Até mesmo, Senhor. Um problema na Sua família. De tal maneira que este marido foi embora. Essa esposa saiu de casa. Senhor, este parente deixou o lar, meu Deus. Vai repreendendo esses espíritos malignos. Que agem na vida sexual. Usando de astúcia. Entrando em brechas. Para trazer, Senhor. Destruição aos casais. Meu Deus, repreenda todo o espírito que está usando alguém, Senhor. Lá no emprego do marido dessa irmã. Meu Deus, que está usando alguém para seduzir este homem nas ruas. Para seduzir esses homens. Meu Deus, na família. Senhor, não somente homens, mas também mulheres. Nós oramos. Repreenda esse espírito de Jezabel. Repreenda esse espírito de Pombagira cigana. Pombagira rainha. Pombagira sete saia. Repreenda, Senhor. Esses espíritos malignos. Que no nome de Jesus Cristo. O Senhor vem a trabalhar, Senhor. Libertando esta pessoa. Transformando, Senhor. A vida desta pessoa. Tirando, Senhor. Meu Deus, esses desejos malignos. Quantas pessoas. Que há espíritos de maldades na vida deles. Quantas pessoas, meu Pai. Que há espírito de maldade na vida delas, Senhor. E esta pessoa é inclinada, Senhor. A prostituição. Esta pessoa é inclinada à pornografia. Esta pessoa é inclinada à lascivia. Esta pessoa que é inclinada, Senhor. Meu Deus, até mesmo, Senhor. Há sexos ilícitos com animais. Com pessoas da família. Meu Deus, liberta esta pessoa. Queima, Senhor. Esta legião maligna. Manda fogo neste momento, Senhor. Que se repreenda este demônio. Que está agindo na vida desta pessoa. Querendo destruir esta pessoa. Através da imoralidade. Querendo destruir esta pessoa. Através da sensualidade. Destruir esta pessoa. Até, Senhor. Meu Pai, em relacionamentos extra conjugal. Senhor, nós te pedimos neste momento, Senhor. Vai agindo na vida destas mulheres. Senhor, na vida destes homens. Na vida deste ouvinte. Que tem desejos incontroláveis na vida sexual. Esta pessoa que tem desejos incontroláveis pela imoralidade. Que tem desejos, meu Pai. Seduzidos, meu Pai. Querido, pelo inimigo. Faz uma libertação completa. Faz uma libertação completa. Em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor. Vai fazendo esta obra. Esta pessoa, Senhor. Que desde a sua infância. O inimigo, Senhor, tem levado ela a abusos sexuais. Há pedofilias. Meu Deus, levada ela a ser molestada por alguém. Até em sonhos. O diabo se manifesta. Tendo relações sexuais com esta pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Faz, meu Deus, a sua obra. Repreendendo o Senhor. Tirando todo o espírito de traição. Todo o espírito de parceiros. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Manda fogo do céu. Vai orando, minha irmã. Vai expulsando esse desejo da sua vida. Sai a imoralidade. Sai a do tério. Sai da vida deste marido. Sai da vida desta esposa. Sai da vida deste filho. Toda linha de pombagira. Todo espírito maligno. Seja destruído neste momento. Seja queimado nesta hora. Espíritos que agem na vida sexual. Trazendo esta pessoa transtornos. Desejos malignos. Em nome de Jesus Cristo. Estes espíritos trazem, Senhor. Para esta pessoa. Até mesmo, Senhor. Frustração na vida sentimental. Senhor. Trazendo para esta pessoa vergonha. Todo mundo que esta pessoa se relaciona. Esta pessoa não consegue viver bem. Já teve tantos namorados. Já teve tantos parceiros. Já morou com tantas pessoas. Mas a partir deste momento. Liberta esta pessoa através do teu azeite. Liberta esta pessoa através da tua unção, Senhor. Porque está escrito na tua palavra. E todo julgo será despedaçado. Por causa da unção. Todo espírito que age na vida sentimental. Que age, Senhor, nas separações dos casais. Que age, Senhor, nas separações da família. Sejam queimados com fogo celeste agora. Sejam derrotados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Saia da mente desta moça, espírito da prostituição. Saia da mente deste rapaz, espírito de imoralidade. Saia em nome de Jesus Cristo. Saia em nome de Jesus Cristo. Pegue a sua bagagem. Você que vem em sonhos. Através de homens. Vem em sonhos. Com imagens de mulher. Você que vem com imagem até de um parente. Para relacionar com essa pessoa em sonhos. O Senhor te repreenda agora, Satanás. Saia do corpo dessa mulher agora. Saia a perseguição dos sonhos. Saia a perseguição na vida desta pessoa. Meu Deus, nós oramos pela vida financeira. Nós oramos pela vida sentimental. Senhor, agora eu quero orar pela saúde. Eu quero orar pela saúde, meu Deus. Porque o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que pode sanar neste momento. O Senhor é o Deus que pode arrancar toda a enfermidade. Senhor, visita todas as pessoas que sofrem com ataques epiléticos. Pessoas que sofrem, meu Pai, que sofrem agora. Senhor, com enfermidades como varíolas. Que sofrem com doenças contagiantes. Meu Deus, pessoas que sofrem, meu Deus, com enfermidades no sangue. Enfermidade nos nervos, nos ossos. Pessoas que sofrem com enfermidades depressivas. Meu Deus, sentimento de amargura. Senhor, desejos de vingança. Lança por terra agora esse espírito, Senhor. Lança por terra, Senhor. Este homolundo cemitério. Repreenda, meu Pai, esse espírito de morte. Repreenda neste momento. Este espírito que age, Senhor. Trazendo doenças a esta pessoa. De tal maneira. Que essa pessoa, meu Pai, não consegue ver, Senhor. A cura, manda fogo do céu agora. Manda fogo do céu agora. Manda fogo do céu agora. Meu Deus, esse espírito que se alimenta da saúde dessa irmã. Com doenças venérias. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai trabalhando, Senhor. Vai repreendendo. Toca neste sangue. Que o inimigo, muitas das vezes, tem, Senhor. Para entrar ou para trazer a enfermidade. Lança por terra agora. Joga por terra. Que seja destruído através do sangue de Jesus Cristo. Repreenda todo o espírito de enfermidade. Que traz risco sobre essa vida. Todo o espírito de enfermidade. Que incorpora neste corpo. Batendo a cabeça desta pessoa. Jogando essa pessoa pelas paredes. Pelas escadas. Pelo chão. Provocando sangramento. Trazendo para esta pessoa dores em toda parte do seu corpo. O Senhor te repreenda agora. O Senhor te repreenda agora. Saia do corpo desta pessoa. Saia do corpo desta mulher. Saia do corpo desta pessoa. Saia agora em nome de Jesus Cristo. O Senhor te repreenda, Satanás. Saia agora em nome de Jesus. Fogo 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 em nome de Jesus Cristo Sai das pernas desta pessoa Sai toda a fraqueza nas pernas Sai toda a fraqueza nas pernas Em nome de Jesus Cristo Toda a fraqueza nas pernas desta pessoa Seja repreendida agora Em nome de Jesus Cristo Problemas no estômago Em nome de Jesus Toda a bruxaria que esta pessoa comeu Toda a bruxaria que esta pessoa se alimentou E fica revirando no estômago dessa pessoa Vomita isso agora em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Cristo Sai em nome de Jesus Cristo Sai em nome de Jesus Cristo Jesus vai repreendendo Senhor Vai queimando agora Senhor este mal que esta pessoa comeu Senhor e desde que esta pessoa comeu este alimento Esta pessoa Senhor Está sentindo desejos de vômito Esta pessoa tudo que come passa mal Esta pessoa sente fraqueza Sente tonteira Esta pessoa sente dores em todo o corpo Toda a comida em macumbada Toda a comida enfeitiçada Toda a comida que foi oferecida a entidades Seja liberta através do sangue de Jesus Cristo Seja liberta através do sangue de Jesus Cristo Seja liberta através do sangue de Jesus Cristo Liberta Senhor Liberta meu Deus Liberta agora em nome de Jesus esta pessoa Lançando por terra esse espírito de morte Lançando por terra esse espírito maligno O Senhor veio para desfazer as obras do diabo O Senhor veio para desfazer as obras de Satanás Destrua agora esse espírito de enfermidade Essa cabeça que não para de doer Sai dessa cabeça agora Em nome de Jesus Cristo Enxuda a morte Enxuda o cemitério Em nome de Jesus Cristo Saia da cabeça dessa pessoa Saia das veias da cabeça dessa pessoa Sai da pressão alta Sai do sangue Você que faz essa pessoa ficar com leucemia Você que faz essa pessoa ficar com leucemia Sentir tonteiras Sentir calafrios Você que faz essa pessoa ir para o hospital E quando chega lá A dor acaba Mas quando está em casa A dor fica O Senhor te repreenda O seu reinado acabou hoje Satanás Nós estamos orando No nome de Jesus Cristo No nome de Jesus Cristo Fogo em nome de Jesus Fogo em nome de Jesus Fogo em nome de Jesus Para te derrotar agora Sai a toda enfermidade Sai a toda enfermidade Sai a toda enfermidade Meu Deus tira desta pessoa Esse problema na garganta Esse câncer maligno Que foi colocado por um espírito maligno Esse demônio que ganhou nas encruzilhadas Nas matas virgens Que ganhou nos cemitérios Que ganhou debaixo das árvores Que ganhou, meu Pai querido Lá na catatumba desse cemitério Senhor, para levar essa pessoa ao câncer A AIDS A este tumor Senhor, que esse caroço desapareça Em nome de Jesus Meu Deus, que esse caroço desapareça Em nome de Jesus Que esses caroços desapareçam agora Em nome de Jesus Sai agora dos seios dessa irmã Sai agora das axilas dessa irmã Sai da garganta desta pessoa Sai agora caroço na cabeça Caroço agora, meu Deus querido Nas áreas, meu Deus querido Da virilha desta pessoa Sai a todo caroço Sai a todo caroço Sai a todo caroço agora Vai queimando Jesus Vai queimando Jesus Vai queimando Jesus Enfermidades de pressão Enfermidades na pele Enfermidades como queda de cabelo Enfermidades, meu Deus, como câncer Como AIDS Doenças sexualmente transmissíveis Enfermidades que agora se apresentou Como genética Mas a vida inteira Essa pessoa nunca teve essa doença Pegue a sua bagagem agora Satanás E saia desta casa O fogo de Jeová te queima agora Queima Jesus Queima Jesus Queima Jesus Queima Jesus Queima Jesus agora Saia 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 O sangue de Jesus Te derrota agora Sai do corpo Senhor Essa esterialidade Essa esterialidade Senhor Essa esterialidade Que não deixa essa mulher engravidar Essa esterialidade Que não deixa esse homem Dar filhos A sua esposa Meu Deus Toca no útero Toca na trompa Toca no ovário Toca, meu Deus Em todas as áreas O corpo desta pessoa Arrancando, Senhor Essa enfermidade Arrancando este mal estar Meu Deus Essa criança Que sofre com uma enfermidade Senhor Que a mãe pode pensar Que é uma criança imperativa Pode pensar Meu Deus Que essa criança É autista Mas isso é maligno Tem misericórdia Neste momento, Senhor Tem misericórdia Nesta hora Visita, Senhor Agora essa criança E faz a libertação completa Eu quero orar Neste momento, Senhor Em nome de Jesus Meu Deus Para o Senhor Repreender as confusões Dos lares É, Senhor Quantos demônios Agindo dentro dos lares Quantos demônios Agindo dentro das casas Meu Pai Que eles sejam queimados Com orações de fogo agora As orações Que essa irmã Está fazendo Meu Deus Repreenda Esse demônio Que provoca Confusão Cobiça Inveja Dúvida Vergonha Falta de visão Que fecha os olhos Das pessoas Para desacreditar Nas maravilhas de Deus O Senhor O Senhor Te repreenda Satanás Você está derrotado Agora Você está destruído Agora Espíritos malignos Que lutam Contra essa família Na vida das crianças Que lutam Que lutam Na vida Deste adulto Meu Deus Entra dentro Desses lares Meu Deus Quantos lares Ó Pai O inimigo entra Meu Deus querido Em nome de Jesus Cristo Quantos lares Meu Deus O inimigo entra Senhor Trazendo confusão Meu Pai Confusão De brigas Confusões Meu Pai De bagunças Meu Deus Demônios Que ligam Aparelhos domésticos Dentro dessa casa Demônios Que ligam Aparelhos Meu Deus Elétrico Meu Deus Eletrônico Fogo agora Em nome de Jesus Fogo agora Em nome de Jesus Fogo agora Em nome de Jesus Fogo agora Fogo agora Fogo em nome de Jesus Que seja queimado Todo espírito Que anda Dentro dessa casa Batendo panelas Fazendo as coisas Saírem do lugar Sumindo com objetos Em nome de Jesus Cristo Que sejam repreendidos Espíritos que agem Quebrando móveis Quebrando Senhor Aparelhos Estragando as coisas Dentro dessa casa Fazendo roupa Sendo estragada Fazendo coisas Sumirem Dentro desta casa Deixe este lar Agora Porque o sangue De Jesus Está entrando Nesta casa Deixe este lar Agora Porque o sangue De Jesus Está entrando Dentro deste lar Que toda bruxaria Feitiçaria Magia negra Meu Deus Que toda opressão Do diabo Seja repreendido Agora E que os demônios Sejam queimados Com fogo celestial Traz a libertação Traz a libertação Traz a libertação Meu Deus Traz a libertação Espírito Santo Sobre todas as pessoas Que estão orando Meu Deus Pessoas já estão Vomitando Macumba Pessoas já estão Senhor Sendo curadas Agora Minha irmã Não pare de orar Não para Pega o seu celular E vai andando Pela sua casa Se você pode Entra lá no quarto Do seu filho Entra no quarto Aonde você dorme Vai lá na sua cozinha Vai lá no banheiro E vai expulsando Saia Satanás Saia em nome de Jesus Saia em nome de Jesus O Senhor vai varrendo A sua casa Diga Eu varro a minha casa Com o nome de Jesus Cristo Eu varro a minha casa Com o nome de Jesus Cristo Eu varro a minha casa Com o nome de Jesus Cristo Eu varro agora A minha casa Com o nome de Jesus Cristo Toda sujeira vai saindo Toda sujeira vai sendo repreendido Toda sujeira vai sendo amarrado Saia agora Saia agora Saia agora Saia agora Meu Deus Dá vitória para teu povo Senhor No segundo dia dessa campanha Destrona Satanás Tira o nome dessa pessoa Aonde quer que esteja Senhor Tira o nome dessa pessoa Aonde quer que esteja Senhor Na boca de um sapo Tira o nome dessa pessoa Da boca do sapo Tira o nome dessa pessoa Senhor Em nome de Jesus Cristo Dessa catatumba Dessa encruzilhada Debaixo dessa árvore Senhor Dessa rodovia Senhor O que foi apresentado Eu quero orar neste momento Senhor Por lares que existem objetos Apresentados a demônios E estão aí dentro dessa casa Meu Deus Objetos que essa moça ganhou Senhor Em nome de Jesus Cristo Toda plantação de bruxaria Que está dando fruto nessa casa Seja repreendido agora Tudo que está no corpo dessa pessoa Seja agora queimado pelo fogo de Deus Seja queimado pelo fogo do Espírito Santo Essa moça meu Pai Que casou recentemente E alguém antes apresentou O presente lá na macumba Para destruir ela Apresentou o presente lá na feitiçaria Para esse casamento se desfazer meu Pai Seja repreendido agora Seja queimado agora Todo dano causado ao futuro dessa moça Todo dano causado por bruxaria Sejam repreendidos em nome de Jesus Cristo Visita meu Pai esta casa Que existe algo dentro deste lá Senhor Que foi apresentado Seja essa roupa Seja essa comida Seja meu Pai este objeto de decoração Esse demônio que está escondido nesse quadro Esse demônio que está escondido no quintal dessa mulher Através de um boneco Através de um boneco Senhor De bruxaria, de feitiçaria Repreenda nesta hora Senhor que toda mão maligna Senhor todo espírito que vem em sonhos Que vem em sonhos em forma de cachorro Que vem em sonhos em forma de cobra Em forma de vaca, de boi, de monstro Que vem em forma de sapo Senhor que vem em forma de animais De gato preto Senhor todo espírito maligno Que vem Senhor para atacar essa pessoa Enquanto ela dorme Seja repreendido agora Seja destruído agora Sela o sonho dessa pessoa E dá para todos os teus servos a vitória Abençoa os irmãos aqui do nosso canal Pão Diário Cobre este povo com teu sangue Dá este povo grande livramento Senhor Abençoa eles com a boa e potente mão do Senhor Que o Senhor confirma a vitória Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém e amém Senhor Jesus Coloque a mão na sua cabeça Aonde quer que você esteja Coloque a mão na sua cabeça Coloque a mão na sua cabeça E você vai dizer comigo sete vezes Porque seis é o número do homem Mas sete é o número de Deus Você vai dizer Toda ferramenta preparada contra mim A minha família não prosperará Vamos lá Toda ferramenta preparada contra mim E contra a minha família não prosperará Toda ferramenta preparada contra mim E contra a minha família não prosperará Toda ferramenta preparada contra mim E contra a minha família não prosperará Toda ferramenta preparada contra mim E contra a minha família não prosperará Toda ferramenta preparada contra mim E contra a minha família não prosperará Toda ferramenta preparada contra mim e contra a minha família não prosperará, toda ferramenta preparada contra nós aqui hoje, os ouvintes, os que estão orando, os inscritos no canal, a minha vida, aos irmãos não prosperará, mas neste momento Senhor, desfaz esta obra de bruxaria, desfaz esta macumba na vida financeira, e que todo espírito de tranca rua, seja derrotado pelo poder do sangue do cordeiro, seja derrotado pelo poder do nome de Jesus Cristo meu Pai, entra neste momento com a providência, eu quero orar meu Deus pela vida financeira desta jovem, eu quero orar pela vida financeira deste homem, eu quero orar pela vida financeira deste rapaz, meu Deus, nós não queremos riquezas, porque sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz para todos os males, mas nós queremos a prosperidade, a prosperidade que o mundo não pode nos dar, a prosperidade que o inimigo não pode nos entregar, mas a prosperidade que vem do alto, portanto Senhor, em nome de Jesus Cristo, repreenda Pai, todo o tranca rua da fé, todo o tranca rua Senhor da vida financeira, todo o espírito de tranca tudo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, espíritos de sete cadeados, espíritos meu Pai de sete portas, que fecham as portas, eu não sei quais são os nomes, mas eu sei o nome que está acima de todos os nomes, é o nome de Jesus Cristo, portanto Satanás, pegue a sua bagagem e saia da casa desta pessoa, saia das finanças desta pessoa, saia da vida financeira desta pessoa, saia agora, saia agora, saia agora, saia, Jesus vai queimando meu Pai, queima neste momento, em nome de Jesus Cristo, queima neste momento Senhor, pelo poder da Tua Palavra, esses espíritos malignos, Senhor, que agem contra os casamentos, demônios meu Pai, que trabalham na linha da sensualidade, que trabalham Senhor, na linha Senhor, meu Deus do adultério, da prostituição, que trabalham na linha Senhor, Senhor, sim meu Deus, do desrespeito, da imoralidade, Senhor, meu Deus de uma vida extra conjugal, Senhor, quantas pessoas com casamento abalados, quantas pessoas que estão nesta campanha, com casamento frustrado Senhor, porque esta pessoa meu Deus, o inimigo entrou Senhor, agindo Senhor, com sensualidade na vida do seu esposo, com sensualidade na vida da sua esposa, trazendo a esta pessoa meu Pai, até mesmo Senhor, um problema na sua família, de tal maneira que este marido foi embora, essa esposa saiu de casa, Senhor, este parente deixou lar meu Deus, vai repreendendo, esses espíritos malignos, que agem na vida sexual, usando de astúcia, entrando em brechas, para trazer Senhor, destruição aos casais, meu Deus, repreenda, todo espírito que está usando alguém Senhor, lá no emprego do marido dessa irmã, meu Deus, que está usando alguém, para seduzir este homem nas ruas, para seduzir estes homens, meu Deus, na família, Senhor, não somente homens, mas também mulheres, nós oramos, repreenda este espírito de Jezabel, repreenda este espírito de Pombagira Cigana, Pombagira Rainha, Pombagira Sete Saia, repreenda Senhor, estes espíritos malignos, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor venha trabalhar Senhor, libertando esta pessoa, transformando Senhor, a vida desta pessoa, tirando Senhor, meu Deus, estes desejos malignos, quantas pessoas, que há espíritos de maldades na vida deles, quantas pessoas, meu Pai, que há espírito de maldade na vida delas, Senhor, e esta pessoa é inclinada, Senhor, a prostituição, esta pessoa é inclinada, a pornografia, esta pessoa é inclinada, a lascivia, esta pessoa que é inclinada, Senhor, meu Deus, até mesmo, Senhor, a sexos ilícitos, com animais, com pessoas da família, meu Deus, liberta esta pessoa, queima, Senhor, esta legião maligna, manda fogo neste momento, Senhor, que se repreenda este demônio, que está agindo na vida desta pessoa, querendo destruir esta pessoa, através da imoralidade, querendo destruir esta pessoa, através da sensualidade, destruir esta pessoa, até, Senhor, meu Pai, em relacionamentos extra conjugal, Senhor, nós te pedimos neste momento, Senhor, vai agindo na vida destas mulheres, Senhor, na vida destes homens, na vida deste ouvinte, que tem desejos incontroláveis na vida sexual, esta pessoa que tem desejos incontroláveis, pela imoralidade, que tem desejos, meu Pai, seduzidos, meu Pai, querido, pelo inimigo, faz uma libertação completa, faz uma libertação completa, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, vai fazendo esta obra, esta pessoa, Senhor, que desde a sua infância, o inimigo, Senhor, tem levado ela a abusos sexuais, a pedofilias, meu Deus, levado ela a ser molestada por alguém, até em sonhos, o diabo se manifesta, tendo relações sexuais com esta pessoa, em nome de Jesus Cristo, faz, meu Deus, a sua obra, repreendendo o Senhor, tirando todo o espírito de traição, todo o espírito de parceiros, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, manda fogo do céu, vai orando, minha irmã, vai expulsando esse desejo da sua vida, sai a imoralidade, sai a adultério, sai da vida deste marido, sai da vida dessa esposa, sai da vida deste filho, toda linha de pombagira, todo espírito maligno, seja destruído neste momento, seja queimado nesta hora, espíritos que agem na vida sexual, trazendo esta pessoa transtornos, desejos malignos, em nome de Jesus Cristo, esses espíritos trazem, Senhor, para esta pessoa, até mesmo, Senhor, frustração na vida sentimental, Senhor, trazendo para esta pessoa vergonha, todo mundo que esta pessoa se relaciona, esta pessoa não consegue viver bem, já teve tantos namorados, já teve tantos parceiros, já morou com tantas pessoas, mas a partir deste momento, liberta esta pessoa através do teu azeite, liberta esta pessoa através da tua unção, Senhor, porque está escrito na tua palavra, e todo o jugo será despedaçado, por causa da unção, todo o espírito que age na vida sentimental, que age, Senhor, nas separações dos casais, que age, Senhor, nas separações da família, sejam queimados com fogo celeste agora, sejam derrotados pelo poder do sangue de Jesus Cristo, saia da mente desta moça, espírito da prostituição, saia da mente deste rapaz, espírito de imoralidade, saia em nome de Jesus Cristo, saia em nome de Jesus Cristo, pegue a sua bagagem, você que vem em sonhos, através de homens, vem em sonhos, com imagens de mulher, você que vem com imagens até de um parente, para relacionar com esta pessoa em sonhos, o Senhor te repreenda agora, Satanás, saia do corpo desta mulher agora, saia a perseguição dos sonhos, saia a perseguição na vida desta pessoa, meu Deus, nós oramos pela vida financeira, nós oramos pela vida sentimental, Senhor, agora eu quero orar pela saúde, eu quero orar pela saúde, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que é cura, o Senhor é o Deus que pode sanar neste momento, o Senhor é o Deus que pode arrancar toda enfermidade, Senhor, visita todas as pessoas que sofrem com ataques epiléticos, pessoas que, meu Pai, que sofrem agora, Senhor, com enfermidades como varíolas, que sofrem com doenças contagiantes, meu Deus, pessoas que sofrem, meu Deus, com enfermidades no sangue, enfermidade nos nervos, nos ossos, pessoas que sofrem com enfermidades depressivas, meu Deus, sentimento de amargura, Senhor, desejos de vingança, lança por terra agora este espírito, Senhor, lança por terra, Senhor, este homolundo cemitério, repreenda, meu Pai, este espírito de morte, repreenda neste momento, este espírito que age, Senhor, trazendo doenças a esta pessoa, de tal maneira, que esta pessoa, meu Pai, não consegue ver, Senhor, a cura, manda fogo do céu agora, manda fogo do céu agora, manda fogo do céu agora, meu Deus, esse espírito que se alimenta da saúde dessa irmã, com doenças venérias, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai trabalhando, Senhor, vai repreendendo, toca neste sangue, que o inimigo, muitas das vezes, tem, Senhor, entrado para trazer enfermidade, lança por terra agora, joga por terra, que seja destruído através do sangue de Jesus Cristo, repreenda todo o espírito de enfermidade, que traz risco sobre esta vida, todo o espírito de enfermidade, que incorpora neste corpo, batendo a cabeça desta pessoa, jogando esta pessoa pelas paredes, pelas escadas, pelo chão, provocando sangramento, trazendo para esta pessoa dores em toda parte do seu corpo, o Senhor te repreenda agora, o Senhor te repreenda agora, saia do corpo desta pessoa, saia do corpo desta mulher, saia do corpo desta pessoa, saia agora, em nome de Jesus Cristo, o Senhor te repreenda, Satanás, saia agora, em nome de Jesus, fogo 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 em nome de Jesus Cristo, sai das pernas desta pessoa, sai toda a fraqueza nas pernas, sai toda a fraqueza nas pernas em nome de Jesus Cristo, toda a fraqueza nas pernas desta pessoa, seja repreendida agora, em nome de Jesus Cristo, problemas no estômago, em nome de Jesus, toda a bruxaria que esta pessoa comeu, toda a bruxaria que essa pessoa se alimentou, e fica revirando no estômago dessa pessoa, vomita isso agora em nome de Jesus, sai em nome de Jesus Cristo, sai em nome de Jesus Cristo, sai em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor venha responder o nosso clamor meu Pai, assim como o Senhor respondeu o clamor do profeta Elias, que Elias pediu fogo, e o Senhor enviou fogo, Senhor para consumir todo o holocausto, o Senhor enviou fogo Senhor, para envergonhar os inimigos, e para dar vitória ao seu profeta, Senhor quantas pessoas que entraram conosco nesta campanha, e já estão conosco para a glória do teu nome, no terceiro dia desta campanha, crendo meu Pai que o Senhor é o maior meu Deus, do que aqueles que se levantam contra ele ou contra ela, esta pessoa que crê meu Pai, que o Senhor é forte, mais forte do que o forte, o Senhor é mais poderoso do que o poderoso, o Senhor meu Pai é mais potente do que aquele que se diz valente, é o Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra, e nós te pedimos nesta noite Senhor, nesta noite de quarta-feira, manifesta Senhor o teu poder sobre nós, manifesta Senhor a tua graça, manifesta a tua fidelidade, manifesta a tua compaixão Senhor, manifesta Senhor a bondade do Senhor, porque a sua misericórdia, é a sua bondade meu Deus, as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim, Senhor quantos nesta quarta-feira, já saíram as encruzilhadas, já saíram aos cemitérios, já saíram Senhor as matas virgens, já saíram a cada local Senhor, para apresentar este homem, essa mulher a entidades malignas, para apresentar esta pessoa a espíritos da maldade, mas enquanto Senhor, homens e mulheres usadas pelo inimigo, procuram mal dessa família, procuram mal deste homem, dessa casa, deste casamento, nós estamos aqui nesta noite, clamando ao Senhor, porque a tua palavra nos diz, ó Pai, que para isso o Senhor já se manifestou, para desfazer as obras do diabo, foi para isso que o Senhor manifestou o Senhor, para repreender toda a tua alma maligna e demoníaca, quantas pessoas, meu Pai, que neste dia, já sentiram pontadas na cabeça, já sentiram calafrios no seu corpo, já sentiram dores, meu Pai, musculares, já sentiu enfermidades andando no seu corpo, mas eu creio, Senhor, que a partir deste momento, o sangue precioso do Senhor, o sangue que derrota Satanás, ele venha descer sobre essa mulher que está orando, ele venha descer sobre este homem que está orando, ele venha descer sobre mim que está orando, meu Pai, porque o sangue do Senhor derrota Satanás, o teu sangue derrota toda a potestade, o teu sangue derrota todo o principado, o teu sangue derrota toda a armadilha do inimigo, Senhor, nós te pedimos agora, desembanhe a tua espada de fogo, Senhor, desembanhe a tua espada de fogo agora, e que a sua espada de fogo venha neste momento, Senhor, a batalhar, que a sua espada de fogo venha pelejar nesta hora, Senhor, sobre a vida desta pessoa, corta, meu Deus, corta a mão do inimigo sobre esta casa, corta a mão do inimigo sobre este casamento, corta a mão do inimigo sobre este relacionamento, Senhor, corta a mão do inimigo sobre este matrimônio, sobre esta vida espiritual, sobre esta vida financeira, sobre esta vida material, oh Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, venha cortar o laço neste momento, meu Pai, olha esta pessoa que não dá nada certo, esta pessoa, meu Pai, que anda, 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 mas não sai do lugar, esta pessoa, meu Deus, que ela bate em várias portas, mas nenhuma se abre, esta pessoa, meu Pai, que dia após dia, ela está vivendo, Senhor, como se fosse uma bolha, não conseguisse, Senhor, desenvolver, não conseguisse sair desta situação, ah, meu Deus, olha quantas pessoas que a mão do inimigo estavam sobre ela, mas que agora a espada do Senhor venha a passar, a espada do Senhor venha a passar neste momento, meu Pai, cortando toda a atuação do diabo, cortando toda a atuação do inimigo, cortando toda a atuação de Satanás, corte agora, Senhor, que as mãos do inimigo sejam queimadas, que as mãos do inimigo peguem fogo agora, sejam feridas pelo fogo do Santo, tira as mãos do diabo sobre esta faculdade, tira as mãos do diabo sobre este casamento, tira, meu Deus, as mãos do diabo sobre este filho, sobre esta filha, tira as mãos de Satanás, meu Pai, sobre este jovem, sobre esta moça, que no nome de Jesus Cristo agora, ah, Senhor, o Senhor vem a queimar, a Tua palavra diz, oh Pai, que nunca se viu e nunca se ouviu, um Senhor semelhante a Ti, oh Pai, que trabalha para aqueles que confiam no Senhor, esta pessoa, meu Pai, que sabe, que tinha uma mão maligna sobre ela, tinha uma mão maligna sobre esta saúde, tinha uma mão maligna sobre esta casa, mas a Tua palavra é como a espada de dois gumes, Senhor, vai cortando todo o braço do inimigo, que tenta guiar esta pessoa, Senhor, corta toda a mão do inimigo, que tenta atrapalhar, Senhor, tudo que esta pessoa fazia, Senhor, corta a mão do inimigo, que tenta, Senhor, bloquear os sonhos desta pessoa, que tenta bloquear a felicidade desta mulher, ah, Senhor, estenda as Tuas mãos neste dia, no terceiro dia desta campanha, coloque as Tuas mãos sobre nós, oh Pai, coloque as Tuas mãos sobre a vida deste crente, coloque as Tuas mãos sobre a vida deste ouvinte, esse visitante aqui no nosso canal, meu Pai, coloque as Tuas mãos sobre esta pessoa, porque está escrito, meu Pai, que a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor não está encolhida, mas a mão do Senhor está estendida, para que possa salvar, estenda as Tuas mãos sobre esta pessoa hoje, assim como Ezequiel no capítulo de número 37, que diz que ele andava pelo vale, ele andava pelo vale de ossos secos, mas a mão do Senhor era sobre ele, não importa quantos inimigos essa mulher contraiu, não importa quantos adversários essa pessoa encontrou no caminho, não importa, Senhor, quantos problemas ela adquiriu por causa da honra do Senhor na vida dela, o que importa é a mão do Senhor, meu Pai, o que importa é a Tua mão, e que a Tua mão neste momento, que a Tua mão neste momento, Senhor, segura esta pessoa, porque o vento pode assoprar, mas ela não vai cair, o vento pode assoprar, mas esta casa não vai ser destruída, o vento pode assoprar, Senhor, mas este casamento não vai ser destruído, porque o que diremos acerca destas coisas, se o Senhor é por nós, quem será contra nós, meu Deus vai repreendendo nessa hora, meu Deus vai lançando por terra neste momento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, repreenda, meu Pai, todo espírito agora, espíritos de enfermidades, espíritos de enfermidades, saiam agora deste corpo, saiam agora do corpo dessa mulher, saiam agora do corpo deste homem, saiam agora, todo espírito de enxuca a veia, este demônio, meu Deus, que age com enfermidade, que age trazendo pessoas, meu Pai, a ficarem desenganadas pela medicina, toca do alto da cabeça aos pés, essa enfermidade, meu Pai, que estava nos ossos, essa enfermidade que estava no sangue, que esse sangue receba a transfusão do sangue de Jesus Cristo, o sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue que nos cura de toda enfermidade, arranca, meu Pai, essa enfermidade colocada pelo inimigo, arranca, Senhor, essa enfermidade, Senhor, que os médicos não acham, Senhor, meu Deus, nem na tomografia, nem na ressonância, nem na ultrassom, meu Pai, esta pessoa que sente dores, e quando chega ao médico, não consegue ver nada, mas os olhos do Senhor são como chamas de fogo, e a Tua palavra diz, ó Pai, que pra isso o Senhor se manifestou, para desfazer as obras do diabo, toda enfermidade contagiosa, todo espírito que traz enfermidade contagiosa, para essa pessoa ficar isolada, para essa pessoa ficar em um lugar, meu Deus, sem recurso, sem ninguém do lado dele ou do lado dela, essa pessoa, meu Pai, que o seu corpo escama como um peixe, essa pessoa, meu Deus, que tem sérios problemas, porque a sua enfermidade cheira mal, ó meu Deus, uma gota do Teu sangue é suficiente para queimar essa enfermidade, uma gota do Teu sangue é suficiente para repreender este inimigo, uma gota do Teu sangue é suficiente para repreender a Satanás, ó Pai, vai curando neste momento, Senhor, toda lepra, Senhor, toda ferida que não cicatriza, meu Deus, toda doença que faz essa pessoa cheira mal, Senhor, toda hemorragia, Senhor, toda doença que está fazendo o corpo dessa mulher cair ao pedaço, meu Deus, que mãos estão caindo, pés estão caindo, a carne está apodrecendo, o Senhor é o Deus de cura agora, aquela mulher de 12 anos com fluxo de sangue, ela foi curada, meu Pai, quando o Senhor liberou virtude, libera a virtude agora, libera a virtude nesta hora, a virtude que sara, a virtude que restaura, lá bacana, lá macalabassu de calabaia, ou decoma na canda, lá calabaxéia, quanto poder está descendo, meu Pai, quanta virtude está descendo nesse terceiro dia desta campanha, porque o Senhor já está curando o câncer, o Senhor já está curando as doenças contagiosas, o Senhor já está curando esta paralisia, Jesus, olha aí, meu Pai, o inimigo que está atrofiando as pernas deste homem, o inimigo que está atrofiando os braços dessa mulher, essa enfermidade que vem como apontada nos braços, essa enfermidade, Senhor, que vem como apontada no corpo, o Senhor te repreenda agora, sai a enfermidade, sai em nome de Jesus, 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 repreenda, meu Deus, todo o espírito maligno, meu Deus, toda a enfermidade incurável, essa pessoa que está perdendo o Senhor todo o seu cabelo, essa pessoa que está perdendo, meu Pai, a saúde, os ossos estão fracos, meu Pai, a saúde está debilitada, essa pessoa está sem saúde, meu Pai, cura essa pessoa neste momento, Senhor, cura essa pessoa nesta hora, ó Espírito Santo de cura, ó Espírito Santo de restauração, restaura o cabelo dessa mulher que já caiu completamente, restaura o cabelo dessa mulher, meu Pai, restaura os ossos, os nervos, o sangue, as células, esta pessoa que está tão fraquinha, que não consegue nem levantar da cama, repreenda esse espírito da enfermidade, essa macumba que foi feita, para essa mulher subir no leito, e só descer desse leito dentro de um caixão, o Senhor te repreenda agora, o Senhor te repreenda agora, enfermidade, o Senhor te repreenda agora, moléstia, volte agora, de onde você foi enviada, volte para quem foi enviado agora, volte agora, derrotado, destruído, vai tirando, meu Pai, esses nódulos, meu Pai, na tireoide dessa irmã, vai tirando esses nódulos na garganta, vai tirando esse enfraquecimento nas pernas, vai tirando essa dor na coluna, meu Pai, este inimigo que está na coluna dessa pessoa, atrofiando, deixando ela com dores, deixando ela paralítica, levanta e anda, minha irmã, levanta, aracanda, remanaço de calabacando, defaço de camanácea, rabacanda, labaxandaraia, receba o toque das mãos amigas agora, porque a mão de Deus não está encolhida, Jesus vai curando, vai curando, vai curando, Senhor, esta pessoa que sente queimor no alto da cabeça, esta pessoa que sente queimor nas costas, esta pessoa que sente como um bolo de cabelo estivesse no seu esôfago, estivesse, meu Pai, na sua laringe, na sua faringe, em nome de Jesus Cristo, toda e qualquer enfermidade seja repreendido, espíritos de enfermidade, enxu da morte, enxu caveira, enxu do lodo, saia deste corpo agora, saia desta saúde agora, saia do corpo desta pessoa agora, meu Deus, vai trabalhando, quantas pessoas orando conosco, meu Pai, com problemas conjugais, com problemas sentimentais, demônios que agem, meu Pai, espíritos de bomba gira, meu Pai, que luta contra esta pessoa, que luta, meu Pai, contra esta casa, que luta contra este lar, trazendo, meu Pai, o adultério no meio dessa família, trazendo, meu Pai, a fornicação no meio dos jovens, trazendo até o incesto, meu Pai, a relação entre familiares, vai repreendendo todo espírito de moralidade, todo espírito de sexo ilícito, todo espírito que age na imoralidade, com pecados, meu Pai, de prontos miscuidade, vai lançando por terra, esta pessoa que é escrava, senhor de sexos ilícito, esta pessoa que é levada pela pornografia, se sente aprisionado, se sente acorrentado, esta pessoa, meu Pai, que é escrava, senhor, da masturbação, que é escrava, senhor, da prostituição, que é escrava, senhor, da fornicação e do adultério, saia deste corpo agora, saia deste corpo agora, saia da mente desta pessoa, saia desejos, saia anseios malignos, você que quer transtornar a mente desta moça, você que quer transtornar o corpo desta pessoa, o senhor te repreenda, o senhor te repreenda agora, meu Deus, este demônio que age na vida conjugal, trazendo traições, trazendo adultério, fazendo este marido não desejar a sua esposa, mas desejar a mulher alheia, fazendo, meu Pai, este marido, não desejar, meu Pai, a sua esposa, mas desejar garotas de programa, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai libertando agora, vai libertando esta pessoa de toda amarração, essa amarração que foi feita, para amarrar esta pessoa, para prender esta pessoa, aos vícios, à imoralidade, meu Deus, todo desejo, toda vontade, todo impulso incontrolável, causada por um espírito maligno, purifica esta pessoa com teu sangue, meu Pai, purifica esta pessoa com teu sangue, purifica esta pessoa com teu sangue, purifica esta pessoa com teu sangue, porque o sangue do Senhor, nos purifica de todo pecado, o sangue do Senhor, nos purifica de toda imoralidade, a tua palavra diz, ó Pai, sede santo como o santo é aquele que vos chamou, santifica esta pessoa, e toda a frustração, esta pessoa que já teve vários namorados, esta pessoa que já teve vários parceiros, esta pessoa, meu Pai, que já teve vários noivos, mas nunca chegou ao ápice do casamento, Senhor, tira o impedimento, dos sentimentos dessa mulher, e derrama sobre ela a bênção do Senhor, porque está escrito, Senhor, que as bênçãos do Senhor, ela nos enriquece, ela nos enriquece, ela nos enriquece, e não nos acrescenta as dores, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da tua palavra, Senhor, pelo poder do teu nome, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do teu nome, repreenda este Espírito, que faz esta pessoa, não amar a sua mulher, que faz esta irmã, não ter desejo pelo marido, que faz esta irmã, Senhor, não respeitar o marido, esse Espírito de contenda, esse Espírito de desejos, de pessoas do mesmo sexo, em nome de Jesus Cristo, seja repreendida agora, seja queimada agora, seja amarrada agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, saia do corpo desta pessoa, saia do corpo desta pessoa, meu Pai, esse Espírito maligno, que vem durante o sonho, em forma de um familiar, vem em forma de um homem, em forma de uma mulher sedutora, para dormir com essa mulher, para dormir com este homem, são sonhos eróticos, mais malignos, meu Deus, visita o sono, dessa pessoa agora, visita o sono, dessa mulher, meu Pai, porque Davi disse, eu me deitarei, dormirei, porque tu estás comigo, que a partir deste momento, todos estes anseios, que a partir deste momento, todos estes desejos, que a partir deste momento, todas estas vontades malignas, sejam repreendidos agora, sejam destruídos agora, sejam lançados por terra agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, vai curando meu Pai, cura a vida financeira desta mulher, cura a vida financeira deste homem, o Senhor conhece, quantos espíritos malignos lutam, para essa família ficar endividada, Senhor, para os filhos dessa irmã, não conseguir emprego, para os filhos dessa irmã, não ter trabalho, para os filhos dessa irmã, Senhor, se formarem, ficarem em casa, mas é o Senhor que frustra, é o Senhor que frustra, é o Senhor que frustra, os planos do inimigo, Senhor, abre todas as portas, que os cadeados, sejam quebrados agora, que as correntes, sejam despedaçadas, neste momento, que os cativeiros, sejam virados, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra diz, que o Senhor se manifestou, a João na ilha de Pátimo, com aquele que tem a chave, que abre, ninguém fecha, mas que fecha, e que também ninguém abre, Senhor, fecha hoje, as portas da miséria, fecha hoje, as portas da destruição, fecha hoje, as portas da pobreza, feche hoje, as portas, meu Pai do devorador, do destruidor, que esse espírito, de tranca a rua, não tenha poder, nessas finanças, não tenha poder, nesta empresa, não tenha poder, meu Pai, neste emprego, não tenha poder, neste salário, abra as portas, que estavam fechadas, muralhas e impedimentos, que estavam diante, dessa mulher, muralhas e impedimentos, que estavam diante, deste homem, impedindo, a projeção financeira, o futuro próspero, impedindo, meu Pai, a compra, dessa casa, a venda, desse terreno, impedindo, meu Pai, a construção, deste lar, impedindo, a reforma, dessa casa, impedindo, esta pessoa, de pagar, as suas dívidas, impedindo, esta pessoa, de ter, meu Pai, um imóvel próprio, ou até, de adquirir, uma posse, que esse espírito, seja repreendido, agora, que porta, se abre, meu Deus, que cadeados, sejam quebrados, que correntes, sejam destruídas, e que a bênção, do Senhor, entra, nesta casa, a tua palavra, diz, ó Pai, que riquezas, e honras, estão, nas tuas mãos, e o Senhor, dá aquele, quem o Senhor, deseja, toda amarração, seja quebrada, pelo poder, do sangue, eu oro, meu Pai, por esta pessoa, que sofre, com enfraquecimento, mental, quantas pessoas, sofrendo, meu Pai, porque tem um demônio, que age na mente, da pessoa, deixando, essa pessoa, esquecida, deixando, essa pessoa, esquecida, deixando, essa pessoa, meu Pai, completamente, meu Pai, esquecida, tem misericórdia, Senhor, toca na mente, dessa pessoa, repreenda, meu Pai, esse espírito, maligno, meu Pai, essa entidade, que trabalha, na mente, dessa mulher, para essa pessoa, perder a memória, ficar como louca, ficar perturbada, falando sozinha, saia, deste corpo, satanás, saia, deste corpo, satanás, sai daí, agora, espírito, das trevas, espírito, das trevas, o Senhor, te repreenda, enche essa mulher, de sabedoria, Senhor, enche essa mulher, de conhecimento, este demônio, que não deixa, essa mulher, aprender nada, é uma luta, para aprender, dirigir, é uma luta, para aprender, meu Pai, lá na faculdade, é uma luta, para aprender, na universidade, é uma luta, para essa pessoa, pegar qualquer ideia, tudo, para ela, está difícil, mas, toca na mente, a Tua palavra, diz, que nós, temos a mente, de Cristo, e sabemos, todas as coisas, que o inimigo, não tenha poder, nessa criança, não tenha poder, neste jovem, não tenha poder, nesse adolescente, essa pessoa, que tinha dificuldade, para aprender, o inimigo, colocava um bloqueio, para ela, não aprender nada, para ele, ser o pior aluno, para ela, ser a pior aluna, para ela, se envergonhar, trancar a faculdade, sair da escola, largar o colégio, saia deste corpo, satanás, saia deste corpo, agora, saia daí agora, sai daí agora, sai daí agora, o Senhor, te repreenda, o Senhor, te repreenda, o Senhor, te repreenda, o Senhor, te repreenda, meu Deus, eu oro agora, Senhor, por esta causa, porque são muitas famílias, Aracomenefácio, de Calabaia, oh meu Pai, eu oro, por as famílias, que estão sofrendo, meu Deus, e que estão sofrendo, nesta hora, sofrendo, Senhor, com o ente nas drogas, esse jovem, que está no crack, na maconha, na cocaína, na heroína, esse jovem, Senhor, que quando não tem o que beber, ele bebe, Senhor, meu Deus, álcool com açúcar, porque, meu Deus, é terrível, é terrível, meu Deus, o que inimigo tem feito, na vida desse jovem, mas não é impossível, para o Senhor, olha essa mulher, Senhor, que a vida inteira, esse homem bebe, desde que ela conhece, esse rapaz, e se tornou, seu marido, esse homem, já perdeu saúde, já perdeu emprego, já perdeu dinheiro, já perdeu casa, está quase, perdendo o casamento, mas essa varoa, está orando, meu Pai, essa mulher, está orando, e quando há oração, a desmancha, da macumba, há quando há oração, os planos do inimigo, são frustrados, porque está escrito, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes, que não sabes, todo espírito, dizer pilintra, Senhor, que trabalha, com bebida alcoólica, trazendo o Senhor, para esta pessoa, o desejo, de cachaça, de cerveja, o desejo, de se drogar, de se embriagar, o desejo, de estar, meu Pai, nos bares, nos bazinhos, liberta o filho, dessa pessoa hoje, liberta o marido, dessa pessoa, Senhor, este demônio, que atua com violência, fazendo esse marido, ficar violento, ameaçar, que vai matar, que vai quebrar, que vai separar, que vai fazer vingança, queima este espírito, agora, queima, Pai, todo o demônio, do vício, todo o vício, de bebida, de cigarro, vícios de jogos, vícios, meu Pai, até mesmo, de drogas, espírito de mentira, que age na boca, desse marido, para mentir, para tua esposa, meu Deus, seja repreendido, agora, visita cada lar, Senhor, eu oro, para cada ouvinte, que está orando, comigo agora, aqui no canal, Pão Diário, tira o nome, dessa pessoa, Senhor, do cemitério, tira o nome, dessa pessoa, da boca, do sapo, tira o nome, dessa pessoa, das encruzilhadas, das matas virgens, das cachoeiras, tira o nome, dessa pessoa, da mão, daquele homem mau, tira o nome, dessa pessoa, da lista de derrota, e escreve, na lista, dos vencedores, porque, como Paulo disse, nada poderá, nos separar, do teu amor, e o que diremos, dessas coisas, se Deus, é por nós, quem será, contra nós, Senhor, esta pessoa, que desde nova, desde criança, meu Deus, o inimigo aparece, para essa pessoa, o inimigo aparece, para essa pessoa, aparece, com essa pessoa, Senhor, meu Deus, em forma de bruxas, em forma, Senhor, de animais, aparece, mexendo o brinquedo, para essa criança, aparece, balançando as coisas, dentro de casa, essa mulher, que vê vultos, esse homem, que vê vultos, essa pessoa, que escuta vozes, meu Pai, meu Deus, liberta, essa pessoa, liberta, porque a tua palavra, diz, ó Pai, é tudo o que pedir, diz em oração, crendo, crendo, recebereis, crendo, recebereis, crendo, recebereis, espíritos malignos, que vem em sonho, para dar coisas, de comer, a essa pessoa, para ela acordar, à noite, ou acordar, de manhã cedo, com o estômago, doendo, com o intestino, Senhor, completamente destruído, para colocar enfermidade, neste corpo, há poder no teu sangue, meu Pai, há poder no teu sangue, em nome de Jesus Cristo, age, age com poder, age com misericórdia, vai repreendendo, todo o demônio, que vem em sonho, para tirar o fôlego, dessa mulher, que vem em sonho, para tirar o fôlego, deste homem, que aparece, em forma de gato, que aparece, em forma de cachorro, de serpente, de boi, de vaca, que aparece, em forma de monstros, meu Deus, todo o espírito, de morte, o Senhor, te repreenda agora, sai daí, demônio da morte, sai dessa casa, sai debaixo, dessa cama, sai de dentro, deste carro, você que queria, causar uma enfermidade, com este homem, fazendo o seu carro, bater, querendo causar, um acidente, o Senhor, te repreenda, sai em nome de Jesus, 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 sai demônio do acidente, sai demônio da morte, sai demônio da tragédia, demônio do óbito, demônio do suicídio, sai agora, sai agora, sai agora, pelo poder do sangue, de Jesus, meu Deus, cura esta pessoa, esta pessoa, que estava fracassando, meu Deus, confirma a vitória, através, meu Pai, desta campanha, confirma a vitória, através destas orações, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, trabalha Senhor, trabalha Senhor, trabalha Senhor, curando, restaurando, renovando, que famílias sejam restauradas, que famílias sejam curadas, que vidas sejam revestidas, que pessoas sejam abençoadas, meu Pai, que cada irmão, que fez os três dias desta campanha, receba neste momento, o alívio da sua alma, o alívio da sua casa, porque está escrito, meu Pai, na tua palavra, vinde a mim, vós que está descansado, e sobrecarregado, e eu vos aliviarei, que esta pessoa, seja liberta, não através, meu Pai, de imagens, não através, de rosas, não através, meu Pai, de sal grosso, mas através, da misericórdia, e do sangue, de Jesus Cristo, tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, meu Pai, e opera a cura, opera a cura, opera a cura, opera a cura, neste momento, para a glória do Pai, frustra os planos do inimigo, em nome de Jesus Cristo, graças a Deus, levante as suas mãos, aos céus, agora, aonde quer que você se encontra, aonde quer que você esteja, levante as mãos agora, nós vamos falar sete vezes, o sangue de Jesus tem poder, mas você vai falar com muita fé, porque se ainda tiver um demônio aí na sua casa, através de um objeto que foi apresentado, através de uma peça de roupa que foi apresentada, ou através de uma comida que você comeu, Jesus vai te libertar agora, declare bem alto e bem forte, sete vezes, o sangue de Jesus tem poder, 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 e o sangue de Jesus tem poder, e frustra todos os planos do meu inimigo contra mim, toda ferramenta preparada contra mim, não prosperará, é o Senhor que nos fortalece com a palavra dos céus, em nome de Jesus Cristo, delibera a tua palavra para essa mulher, delibera a tua palavra para este homem, delibera a tua palavra para este jovem, porque ninguém pode amaldiçoar o que o Senhor abençoou, em nome de Jesus Cristo, trabalha Senhor na vida desta pessoa, trabalha Senhor neste lar, em nome de Jesus Cristo, trabalha porque a tua palavra fala, clama a mim responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que não sabes, em nome de Jesus Cristo Senhor, anuncia a esta pessoa as suas promessas, anuncia a essas pessoas as suas bênçãos, essa pessoa meu Pai que tem um desejo de crescer na vida, que tem um desejo de avançar, um desejo Senhor de ter vitórias, é o Senhor que nos dá vitória, foi o Senhor que derrotou a Golias, meu Deus que afrontava o povo de Israel, que aprontava meu Deus com o povo de Deus, o Senhor ungiu Davi com teu Espírito, e hoje eu creio meu Pai, que o Senhor está ungindo essa mulher, eu creio que o Senhor está ungindo este homem, e a unção do Senhor despedaçará o jugo, a unção do Senhor despedaçará todo desejo maligno, Senhor faz uma libertação completa, a tua palavra fala, Senhor que o Senhor veio para os doentes, são os doentes que necessitam, traz a cura espiritual, quantas pessoas que ouvem vozes, quantas pessoas que vêem Senhor, até mesmo Senhor, aparências de pessoas, de animais, aparências Senhor, até de espíritos maus, em seu quarto, Senhor no trabalho, dentro de casa, durante a noite, em sonhos, mas o Senhor pode nos dar vitória, porque está escrito Senhor, que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta Senhor é contra os poderes, nas regiões celestiais, mas para isso, nós te pedimos armas neste momento, Senhor, reveste essa irmã com o teu poder, me reveste com o teu poder, reveste os ouvintes com o seu poder, meu Pai, reveste os ouvintes com a sua graça, reveste os ouvintes com a tua unção, reveste os ouvintes com a tua autoridade, porque a tua palavra nos diz Senhor, a tua palavra nos afirma dizendo, a tua palavra nos declara dizendo, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós, em nome de Jesus Cristo, delibera Senhor tua palavra, delibera Senhor a tua bênção, delibera teu livramento, meu Pai, e ajuda todos neste momento, porque o Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor é, o Senhor é maravilhoso, tem misericórdia, tem de compaixão deste ouvinte agora, tem de compaixão desta mulher, meu Pai, tem de compaixão desta casa, tem de compaixão desta pessoa, venha quebrar o arco, cortar a lança, venha quebrar Senhor, todos os cadeados, as correntes, venha abrir Senhor, os olhos desta mulher, venha abrir os olhos deste homem, venha abrir os olhos desta família, Senhor, abra os olhos espirituais, abra os olhos, meu Deus, desta pessoa, queima Senhor, os obstáculos, queima Senhor, todas as ferramentas da maldade, queima Senhor, todas as ferramentas da maldade, neste momento, e ajuda Senhor, livra Senhor, guarda meu Deus, venha desfazer todo o mal, que aonde estiver alguém orando, chegue a libertação para esta família, que aonde estiver alguém orando, meu Pai, chegue a libertação para esta casa, que aonde estiver alguém orando, Senhor, chegue a libertação para este lar, o Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor opera, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, é o Senhor que pode todas as coisas, é o Senhor que faz todas as coisas, meu Deus, vai visitando, ainda que nós tenhamos que orar, Senhor, dez minutos, cinco minutos, mas que o Senhor vai libertando, transformando vidas, restaurando pessoas, abrindo as portas, repreendendo, Senhor, os obstáculos, abre, Senhor, a porta da libertação, esta pessoa que por muito tempo, ela foi oprimida, essa pessoa que por muito tempo, ela andou vazia, esta pessoa que por muito tempo, Senhor, ela não tinha paz, o Senhor, traga a paz sobre esta pessoa, traga a paz neste lar, traga a paz sobre esta casa, traga a paz sobre esta família, traga a paz sobre este lar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, traga a paz nesta hora, traga a paz neste momento, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Todo-Poderoso, traga a paz, vai libertando o Senhor, esta pessoa que sente ódio, esta pessoa que sente ira, esta pessoa que sente mágoas, esta pessoa que tem rancor, esta pessoa, meu Pai, que sente, Senhor, tantos desejos malignos, enche ela de alegria, enche ela de prazer, enche ela de gozo, enche ela de felicidade, enche ela Senhor de ânimo, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor possa, Senhor, alegrar o coração do triste, Senhor, que assim como o laço, Senhor, que se quebra, esta pessoa venha ver o laço do passarinheiro quebrando, ela venha ver o laço do passarinheiro quebrando, e a libertação chegando na sua vida, a libertação chegando na sua casa, a libertação chegando na sua família, a libertação chegando no seu lar, em nome de Jesus Cristo, delibera a vitória nesta hora, delibera a vitória neste momento, delibera a vitória Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que a vitória chegue nesta casa hoje, que as muralhas sejam quebradas, que as barreiras sejam destruídas, meu Deus, em nome de Jesus Senhor, tem misericórdia, tem de compaixão, meu Pai, ajuda, Senhor, derrame sobre cada pessoa as suas vitórias, derrame sobre cada pessoa as tuas bênçãos, meu Pai, porque tu podes, tu faz, tu opera, tu trabalha, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo Senhor, derrama a sua vitória, derrama Senhor as tuas bênçãos agora, visita os irmãos que estão em outras cidades, os irmãos que estão em outros países, os irmãos que estão em outras capitais, os irmãos, meu Pai, que estão em outros lugares, que o Senhor venha alcançar esses irmãos, que o Senhor venha alcançar essas irmãs, que o Senhor venha alcançar os seus lares, que o Senhor venha alcançar as suas casas, que o Senhor venha alcançar as suas famílias, meu Deus, nós pedimos a ti neste momento, a grande libertação, nós pedimos a ti neste momento, Senhor, a restauração dos lares, a restauração das famílias, a restauração dos casamentos, a restauração da união, a restauração da saúde, a restauração da paz, nós pedimos neste momento, a restauração que vem do alto, Senhor, quebra as cadeias, repreenda, Pai, todo julgo, está escrito que todo julgo, será despedaçado por causa da tua unção, meu Deus, que a unção do Senhor desça nesta casa, que a unção do Senhor desça neste lar, que a unção do Senhor desça neste casamento, que a unção do Senhor desça no meu dessa família, que a unção do Senhor desça, meu Pai, e que vidas sejam livres, sejam transformadas, meu Pai, este jovem, que entrou nos vícios, por um espírito maligno, liberta este jovem, esta pessoa que entrou nos vícios, meu Deus, até mesmo por uma maldição familiar, ou alguém que sempre dizia, que esta pessoa nunca chegaria a lugar algum, que esta pessoa nunca seria ninguém, Senhor, que seja quebrado nesta hora, que seja amarrado neste momento, que virem cinza, que peguem fogo, todos os projetos malignos, mas que na nossa família, na nossa casa, Senhor, venha ser o projeto do Senhor, porque está escrito, Senhor, que assim será a palavra, que sair da sua boca, não voltará vazia, mas prosperará, por muito tempo, esta pessoa, não conseguiu fazer nada, por muito tempo, este irmão, Senhor, tudo estava amarrado, estava impedido, tudo estava dando errado, mas eu creio, que basta uma palavra, da tua boca, basta uma palavra, que sai da boca do Senhor, a palavra, que sai da tua boca, ela prosperará, assim como a chuva, desce do céu, e para lá, não volta, a palavra do Senhor, não voltará vazia, Senhor, todos os espíritos, de miséria, todos os espíritos, de devorador, todos os espíritos, de migrador, de maldições, que sejam queimados, agora, que sejam queimados, agora, que sejam queimados, agora, cobre nossa vida, com teu sangue, cobre a nossa vida, com teu sangue, cobre a nossa vida, com teu sangue, ó Pai, cobre a nossa vida, com teu sangue, Jeová Jireh, cobre a nossa vida, com teu sangue, Jeová Rafa, o Deus que sala, Senhor, toda a enfermidade, que por trás dela, existe um mal, toda enfermidade que por trás dela, existe um espírito imundo, seja na cabeça, seja na coluna, seja nas pernas, seja no sangue, nos ossos, nas veias, meu Deus, essa enfermidade, Senhor, que o médico não descobre a causa, que ao fazer exame, não detecta, Senhor, nos exames, na tomografia, nessa ressonância, os olhos, o Senhor, estão sobre todos, os olhos, o Senhor, está sobre mim, está sobre essa irmã, repreenda toda enfermidade, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, meu Deus, pingo a gota do teu sangue, porque uma gota do teu sangue derrota Satanás, uma gota do teu sangue derrota o inimigo, uma gota do teu sangue repreenda o inferno, uma gota do teu sangue faz cair por terra a maldição, e cura essa enfermidade, que esse caroço maligno venha a desaparecer, que esta dor na cabeça, dor, meu Pai, no pescoço, essa dor na coluna, este mal-estar, seja retirado agora, toca com as tuas mãos de fogo, Senhor, 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 mãos que um dia fechou a boca dos leões para Daniel, mãos que um dia livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, vai agora, Senhor, nas encruzilhadas, nas matas virgens, nas cachoeiras, vai agora, neste cemitério, vai agora, onde quer que a sua oferenda foi oferecida, é o Senhor que pode desfazer, porque nós cremos o que está escrito, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras malignas, esta pessoa que comeu algo, Senhor, até oferecido, e sente dor no estômago, essa pessoa que sente mal-estar, tem problemas no intestino, problemas com enjoo, essa pessoa que sente, como se tivesse, meu Pai, um rolo de cabelo na sua garganta, essa pessoa que sente, Senhor, como se algo na sua garganta estivesse paralisando a sua voz, estivesse paralisando, Senhor, as suas palavras, roubando as forças dessa mulher, meu Pai, neutralizando as forças deste homem, toca com teu poder neste momento, toca com teu poder nesta hora, meu Pai, é o Senhor o Deus que pode, é o Senhor o Deus que faz, é o Senhor o Deus que trabalha, em nome de Jesus Cristo, quebra os cadeados, quebra as correntes, quebra, Senhor, o laço do inimigo, desfaça toda a força maligna, e que esta pessoa sinta força para correr, esta pessoa sinta força para andar, esta pessoa sinta força para caminhar, esta pessoa sinta ânimo, frustra os planos malignos, frustra os planos malignos, meu Deus, frustra os planos malignos, está escrito, eis que envergonhados e confundidos serão todos que se levantar contra ti, tornar-se-ão em nada, Senhor, tornar-se-ão em nada, Senhor, que o projeto do inimigo torne-se em nada, Senhor, que o projeto maligno para a morte, para a destruição, para a desespero, para a dor, ele seja destruído neste momento, que o projeto, Senhor, preparado para ver lágrima, para ver choro, para ver sangue, ele seja repreendido, e que saia da tua boca coisas maravilhosas, e que saia da tua boca coisas tremendas, porque está escrito nosso Pai, está escrito nosso Deus, está escrito Senhor dos Exércitos, que ninguém pode amaldiçoar o que o Senhor abençoou, ninguém pode impedir quando o Senhor quer agir, meu Pai, olha esta pessoa que tem clamado com tanta humildade, porque está cansada de sofrer, está clamando, Senhor, com toda humildade, porque está cansada de sofrer, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, vai agindo, vai trabalhando, Senhor, na vida dessa mulher, vai agindo, vai trabalhando, Senhor, na vida desse homem, porque eu sei que o Senhor não criou ninguém para sofrer, o Senhor não criou ninguém, Senhor, para o sofrimento, a tua palavra nos diz que o Senhor veio para nos entregar a vida, e dar essa vida com abundância, o Senhor veio para nos entregar esta vida, e esta vida plena, esta vida verdadeira, esta vida absoluta, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, dê misericórdia desta pessoa, ainda, Senhor, que tenha um jugo sobre esta pessoa, ainda que tenha um jugo sobre esta mulher, que este jugo seja despedaçado nesta noite, Senhor, que esta ferramenta, ela seja neutralizada, porque está escrito na tua palavra, que toda ferramenta preparada contra nós, ela não vai prosperar, ela não vai ter êxito, ela não vai ter vitória, porque a tua palavra, Senhor, ela não vai voltar vazia, ela não vai voltar vazia, abre as portas que estão trancadas, espíritos malignos, que lutavam para fechar portas, que eles recebam fogo de Deus agora, e sejam consumidos, espíritos malignos, que trancavam oportunidades, que eles recebam fogo agora, e sejam queimados, espíritos malignos, que colocavam desânimo neste rapaz para não trabalhar, que colocavam desânimo nesta moça para não trabalhar, que colocavam desânimo, esta pessoa saia de casa, e quando ela chegava lá no emprego, meu pai, ela sentia desejo de vir embora, ela sentia preguiça, ela sentia cansaço, ela sentia desânimo, muitas das vezes é tanta inveja naquele trabalho, que essa pessoa, Senhor, nem conseguia trabalhar, era um peso naquele setor de trabalho, era um peso na cadeira que aquela pessoa sentava, durante todo o dia, esta pessoa não desenvolvia o seu trabalho, não desenvolvia a sua tarefa, mas eu quero crer que neste momento, o Senhor está enviando anjos agora, anjos com espada de fogo, anjos com espada desembanhada, e eles estão pelejando o Senhor, repreendendo meu pai, miséria, repreendendo o devorador, repreendendo o destruidor, repreendendo o maldição, eles estão repreendendo todo o mal, pelo poder do nome do Senhor, que eles recebam ordem agora, para entrar em empresas, olha este mal, Senhor, que foi feito lá na porta do comércio dessa irmã, este mal que foi feito, Senhor, até alguém que entrou lá na indústria deste irmão, que entrou lá na empresa, Senhor, e levou algo, um objeto oferecido, que neste momento, o Senhor vai visitando todos os comércios, o Senhor vai visitando todas as empresas, o Senhor vai visitando todas as lojas, meu pai, em nome de Jesus Cristo, a porta que o Senhor abre, o inimigo não pode fechar, mas aquela que o Senhor fecha, ele não tem poder de abrir, fecha hoje as portas da destruição, fecha hoje as portas da miséria, fecha hoje as portas da destruição, da miséria, do devorador, fecha hoje as portas da tragédia, e abre as portas, meu pai, da prosperidade, porque está escrito, que teu é a prata e teu é o ouro, eu oro neste momento pelos doentes, meu pai, quantas pessoas que a enfermidade caminha no seu corpo como uma serpente, que a enfermidade caminha no seu corpo como se fosse algo vivo, Senhor, uma hora está nas pernas, outra hora está na cabeça, outra hora, Senhor, está nos ossos, quantas das vezes até no sangue, mas há poder no teu nome, o teu nome é fogo, e os demônios não resistem, o teu nome é fogo, e a maldade não resiste, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vem abrir neste momento, vem abrir neste momento, Senhor, as portas da vitória, vem abrir neste momento, as portas da restauração, vem abrir neste momento, Senhor, a porta da cura, porque a cura que essa pessoa precisa, o Senhor tem, essa mulher não nasceu com este câncer, este homem não nasceu com este tumor, esta criança não nasceu com este problema, esta pessoa não nasceu dessa maneira, Senhor, se por trás dessa enfermidade, há um espírito maligno, eu me recordo na Bíblia, Senhor, que o Senhor, meu Deus, curou o meu Pai um homem, que sofria, porque era possesso, e tinha um espírito, Senhor, de enfermidade sobre ele, aquele espírito deixava mudo, aquele espírito deixava surdo, aonde quer que ele apanhava aquele menino, ele caía no chão, quantas pessoas doentes, e meu Pai, não aparece no exame, não aparece, Senhor, meu Deus, neste tratamento, esta pessoa em vão faz esse tratamento, esta pessoa em vão faz, meu Pai, o uso desses medicamentos, mas que a partir dessa hora, o sangue poderoso do Senhor, meu Pai, o Teu sangue, venha correr nas veias dessa mulher, o Teu sangue, venha correr nas veias deste homem, o Teu sangue, venha correr, meu Pai, nos pulmões, venha correr no estômago, venha correr no intestino, venha correr nos ossos, venha correr no alto da cabeça, meu Pai, que esta pessoa, que tinha um espírito de enfermidade, apertando os seus ossos, tomando o Teu sangue, seja repreendido agora, perca Tuas forças e caia por terra, perca Tuas forças e caia por terra agora, pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo, toda enfermidade, não apenas a física, mas a enfermidade espiritual, que deixa essa mulher falando sozinha, que deixa essa pessoa vendo bichos, que deixa essa pessoa sentindo calafrios, Senhor, depressões, opressões, que deixa essa pessoa sentindo, meu Deus, até mesmo, como se algo estivesse rindo para ela, tocando nela, somente o Senhor sabe, Senhor, se é demônio, se é assombração, eu sei que nada para diante da luz poderosa do Senhor, porque o Senhor é a luz do mundo, e a Tua palavra diz, Senhor, que aqueles que estão, meu Pai, em trevas, meu Pai, o Senhor é a luz do mundo, e aqueles que estão em trevas, o Senhor pode os iluminar, Senhor, ilumina esta pessoa agora, ilumina este homem agora, Senhor, ilumina este quarto, se há algo oferecido, que faz essa criança acordar de noite perturbada, saia deste quarto agora, se há algo no quarto deste jovem, seja por meio de uma roupa, seja por uma roupa de caveira, seja por um objeto, Senhor, que retrata o espírito de morte, que retrata, Senhor, o espírito de tragédia, eu não sei o que tem neste quarto, mas eu sei, que como o Senhor entrou na casa de Zaqueu publicano, o Senhor pode entrar nessa casa, o Senhor pode entrar neste lar, o Senhor pode entrar nessa família, que assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, visita o lado dessa irmã, meu Pai, todo objeto que foi oferecido, e foi dado a essa moça, no dia do casamento dela, que foi dado a ela, Senhor, lá no enxoval dela, que foi dado como um presente de casamento, mas que na verdade tem poder de destruição, todo objeto seja repreendido agora, todo objeto seja amarrado agora, seja queimado, pegue fogo e vira cinza agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai repreendendo todo obstáculo, repreenda todo objeto, seja de decoração, seja para vestir, Senhor, todo alimento, alimento consagrado, alimento apresentado, Senhor, para que ao consumo deste alimento, essa pessoa se tornasse refém, essa pessoa se tornasse, meu Deus, um objeto de escravidão diabólica, o Senhor pode limpar hoje, limpa o sangue dessa pessoa, quantas pessoas se sentem mal, desde quando tomou, Senhor, aquele copo de refrigerante, desde quando comeu aquela comida, Senhor, faz uma lavagem no corpo dessa pessoa, Davi disse, lava-nos e seremos limpos, purifica-nos e seremos purificados, restaura-nos e seremos restaurados, pelo teu poder, Senhor, limpa o estômago dessa pessoa, limpa o sangue dessa pessoa, limpa os ossos dessa pessoa, limpa, meu Deus, os ossos dessa pessoa agora, limpa, Senhor, o intestino, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, alimentos oferecidos, objetos oferecidos, visita o quintal dessa mulher, meu Pai, se há algo que foi lançado no quintal dessa mulher, Senhor, para essa família viver sempre desespero, Senhor, para essa família sempre ficar enferma, sempre ter briga, ter ódio, ter discussão, ter violência, meu Pai, olha aí, Senhor, varre, Senhor, o teto dessa casa, varre por cima dessa casa, varre por cima dessa fazenda, varre por cima desse sítio, varre neste momento, meu Pai, que no nome de Jesus Cristo, que pelo poder da tua palavra, o Senhor venha varrer, se tiver algum objeto, algum boneco, se tiver, Senhor, alguma amarração, meu Deus, em nome de Jesus seja repreendido, toda velas a demônios, meu Deus, toda oferenda em alimentos a demônios, meu Deus, até coisas íntimas, como peças de roupa íntima, ou até fotografia, ou o teu nome completo, data de nascimento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tira o nome desta pessoa do livro dos perdedores, tira o nome dessa pessoa dos livros, Senhor do livro, Senhor dos perdedores, dos fracassados, dos derrotados, dos desesperados, dos aflitos, dos doentes, e escreve o nome dessa pessoa no teu livro, escreve o nome dessa pessoa, Pai, no teu livro, no livro da vida, porque eu sei, Senhor, que lá no teu livro, ninguém pode mexer, o Senhor disse aos discípulos, não vos maravilhei, se vos submetem os demônios, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está no céu, no livro da vida, coloca o nome dessa pessoa no livro da vitória, por isso, Senhor, as portas que estavam fechadas, Senhor, que o inimigo solte esta porta agora, em nome de Jesus Satanás, sai agora deste emprego, sai dessa porta, sai dessa oportunidade, sai dessa faculdade, sai agora dessa entrevista de trabalho, sai agora desse salário, sai agora da promoção deste irmão, essa pessoa que já era para ser promovido na empresa, essa pessoa que já era para ganhar mais, essa pessoa que já era para ela ter, meu Deus, um nome de sucesso, mas existe uma barreira, não existe barreira quando o Senhor quer operar, a tua palavra é martelo que esmiúça a penha, em nome de Jesus Cristo, que os impedimentos saiam deste corpo, esta pessoa, meu Pai, que teve experiências com ocultismo, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor faz uma limpeza interior nesta pessoa, que todo pacto seja quebrado, que toda aliança com maligno seja cancelada, e que esta pessoa, através do sangue de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, seja, meu Pai, agora, feita uma aliança espiritual, meu Deus, toca na cabeça, toda enfermidade na cabeça, que faz essa cabeça doer de manhã, de tarde e de noite, toca com teu sangue agora, essa pessoa, meu Pai, que escuta nos ouvidos, sopro no ouvido, essa pessoa que sente, meu Pai, como se o ouvido estivesse pulsando, como se estivesse o ouvido, Senhor, meu Pai, recebendo, meu Deus, ventos, sopros no ouvido, sai agora, Satanás, sai agora do estômago, sai agora do estômago dessa mulher, saia, em nome de Jesus, vai recebendo a libertação, minha irmã, vai recebendo a libertação, em nome de Jesus Cristo, vai recebendo a libertação nesta vida, vai recebendo a libertação nesta casa, vai recebendo a libertação nesta família, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, os espíritos malignos que veem sonhos, veem forma de cachorro, veem forma de boi, de vaca, veem forma, Senhor, até mesmo de gatos, gatos pretos, cachorros, que veem forma, Senhor, de cobra, que aparece em forma de sapo, todo animal, em nome de Jesus Cristo, que aparece em sonhos para essa pessoa, seja repreendido agora, seja repreendido neste momento, faz uma libertação, Senhor, tira o nome dessa pessoa, da boca deste sapo, tira o nome dessa pessoa, lá daquela catatumba, tira o nome dessa pessoa, desse boneco, Senhor, que as pessoas estão apertando ele, estão o Senhor espinando ele, Senhor, com espinhos, espetando com espinho, para essa pessoa sentir dor no corpo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, seja desfeito agora, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando pela sua casa, vai orando pela sua família, ande pela sua casa agora, se você tem essa liberdade, se você pode fazer isso, ande pela sua casa, existem pessoas que o corpo dele, já está arrepiando, em lugares que ele está andando, na casa dele, é porque Deus está fazendo limpeza, na sua casa, existem pessoas que estão sentindo calafrios, desejos de vomitar, não pare de orar, é guerra contra o mal, é guerra contra o mal, e quem está pelejando, é o Senhor dos exércitos, vai pelejando, Senhor, vai pelejando, tira, tira, para esse espírito assassino, que todas as vezes, que tem briga, esse homem fala, que vai matar, essa pessoa fala, que vai tirar a vida, Senhor, tira esse espírito de agressão, que todas as vezes, que tem um problema, esse jovem diz, que vai matar todo mundo, que vai se vingar, que vai comprar uma arma, que vai fazer isso e aquilo, Senhor, tira agora, todo o espírito assassino, todo o demônio, de tragédias, de doenças, de enfermidades, enfermidades incuráveis, meu Deus, amarrações, na vida sentimental, se o marido, dessa pessoa, ou até essa própria jovem, algum dia, pela sua simplicidade, foi buscar, Senhor, pelo amor, aonde não deveria, foi fazer aquilo, que não deveria, com trabalhos, com pessoas malignas, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, ao Senhor, meu Pai, que o Senhor, tenha de compaixão, que o Senhor, venha, Senhor, toda a semente, que ainda está germinada, faz tanto tempo, que essa pessoa, teve um envolvimento, com o inimigo, faz tanto tempo, que essa pessoa, meu Pai, fez parte de algo, que não era bom, mas essa semente, ainda está plantada, Senhor, tire hoje, essa semente, tire hoje, essa semente, em nome de Jesus Cristo, semente, que está dando fruto, de decepção, semente, que está dando fruto, Senhor, de tristeza, semente, que está dando fruto, de doença, Senhor, desenterre, essa semente, hoje, mas que a semente, da bênção, do Senhor, a tua semente, venha brotar, na vida, dessa pessoa, porque está escrito, ó Deus eterno, está escrito, ó Deus amado, está escrito, ó Deus verdadeiro, que a bênção, do Senhor, ela nos enriquece, e não nos acrescenta, dores, essas mãos, meu Pai, essas mãos, meu Deus, que estavam, se fechando, porque existiu, um mal, na mão, dessa pessoa, Senhor, que o que ela, posse a mão, ia perder, dinheiro, não ia render, Senhor, que ela ia decepcionar, ia fechar, a empresa, de novo, meu Deus, não vai acontecer, isso, porque nós, te pedimos, faz uma libertação, completa, através do fogo, e do sangue, de Jesus Cristo, através do fogo, e do sangue, de Jesus Cristo, vai pedindo, minha irmã, Senhor, derrama fogo, e o sangue, de Jesus Cristo, sobre a minha casa, derrama fogo, e o sangue, de Jesus Cristo, sobre o meu casamento, derrame fogo, e o sangue, de Jesus Cristo, sobre o meu dinheiro, meu Deus, derrame fogo, e o sangue, de Jesus Cristo, sobre a minha saúde, derrame fogo e o sangue de Jesus Cristo sobre os meus projetos, meu Deus, em nome calabaçu de calabaia, oh meu Deus, vai queimando o Senhor, eu sinto o Senhor desmarrando, eu sinto o Senhor desamarrando, eu sinto o Senhor quebrando cadeados, quebrando correntes, retirando palavras de maldições sobre crianças, palavras de maldições sobre namoros, palavras de maldições sobre noivados, palavras de maldições sobre casamentos, esta pessoa que alguém disse, que se esse homem não fosse dela, não seria também dessa irmã, meu Deus, essa moça que alguém disse, se não noivar comigo, vai ficar sem casar, porque não vai casar com ninguém, Senhor, nós te pedimos, corta o laço agora, a poder no teu sangue, a tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor é aquele que tem toda autoridade, é o Senhor que acalma a tempestade, é o Senhor que aquieta o mar, é o Senhor que acalma o vento, e hoje, tira o nome desse povo, a tua palavra diz, que o Senhor veio, para libertar os cativos e oprimidos, essa pessoa, meu Pai, que a porta fechou no emprego, a porta fechou na saúde, a porta fechou no salário, a porta fechou no casamento, a porta fechou até espiritualmente, e essa pessoa entrou aqui hoje, nessa campanha, totalmente vencida, mas que ela receba força, meu Pai, porque Paulo disse, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, eu sou sempre fazendo, e o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta, Senhor, o que nós te pedimos aqui hoje, não é sal grosso, o que nós te pedimos aqui hoje, meu Pai, não é um símbolo, para nós apoiarmos a nossa fé, o que nós te pedimos aqui hoje, é o domínio do Senhor sobre a nossa vida, é o domínio do Senhor sobre a nossa casa, porque nós estamos plenos, meu Pai, que não é rosa vermelha, que não é vela, que não é sal grosso, meu Deus, que não é raminho, Senhor, de espada, Senhor, de plantas, que vai estar na porta da nossa casa, mas o que vai livrar a nossa casa, é o precioso sangue de Jesus, porque João viu uma grande multidão, e João dizia, quem são estes? E uma voz disse, são os que venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, meu Deus, que esta pessoa, até o final do ano, meu Deus, as portas venham abrir, que esta pessoa, até o final do ano, ela venha fazer um novo exame, meu Pai, e a enfermidade seja curada, que esta pessoa venha ter a alegria do marido ter voltado para casa diferente, o marido ter voltado para casa, e voltado liberto, transformado, pedindo perdão e restaurado, Senhor, que esta pessoa, que estava se sentindo mal, Senhor, tonteira, sentindo desejos de vômito, sentindo, meu Pai, até mesmo tonteira, desejos de vômito, calafrios, sentindo medo, sentindo rejeição, sentindo solidão, ela receba através do sangue de Jesus agora, ela receba através do sangue de Jesus agora, a libertação completa, portanto, nós repreendemos todo o mal agora, vamos repreender, minha irmã, sete vezes, porque sete é o número da perfeição, seis é o número do homem, mas sete é o número de Deus, vamos repreender agora, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, todo o plano de Satanás contra a nossa vida, sai em nome de Jesus, todo o plano de Satanás contra a nossa família, sai em nome de Jesus, todo o plano do inimigo contra a nossa saúde, sai em nome de Jesus Cristo, todo o plano do inimigo contra o nosso casamento, sai em nome de Jesus Cristo, todo o plano do inimigo contra a nossa vida material, financeira e projetos, sai em nome de Jesus Cristo, todo o projeto do inimigo, seja frustrado na nossa vida espiritual, pelo sangue de Jesus Cristo, todo o projeto do adversário, seja repreendido, seja frustrado, seja amarrado, destruído, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e repreenda toda a bruxaria, toda feitiçaria, toda amarração, toda destruição, toda tragédia, seja amarrado, destruído agora, na minha vida e na vida deste irmão, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, amém e amém Senhor Jesus, graças a Deus. Queridos ouvintes e amados irmãos, tome e posse aí da sua vitória, diga comigo, nenhum mal me sucederá, diga, nenhum mal me sucederá, ou praga alguma chegará na minha tenda, porque o Senhor enviará anjos, diga, o Senhor enviará anjos para me livrar de todo o mal, e de todo o plano do inimigo, diga, todo o projeto, contra mim, não prosperará, todo o projeto, contra mim, não prosperará, todo o projeto, contra mim, não prosperará. Que Deus venha abençoar vocês, que Deus abençoe vocês, que toda sorte de bênção vos acompanhe, não só hoje, mas todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês, deixe o seu comentário, se você sentiu algo durante a oração, se interaja conosco, diga, irmã Isabel, eu senti isso, eu senti aquilo, olha, hoje eu recebi dois testemunhos, das irmãs, que foram curadas, uma em Minas Gerais, e a outra em São Paulo, a de Minas Gerais tinha dois caroços, e a de São Paulo tinha um caroço, caroço, a de Minas, parece que já era um câncer, e a de São Paulo também um caroço, que ardia e incomodava, era palpável, ela sentia esse caroço, todas as duas foi curada, duas pessoas diferentes, de estados distintos, mas que foram alcançados pelo poder de Deus. Depois dessa campanha, lembrando vocês, que o poder não está na irmã Isabel, o poder não está aqui no pão de ar, o poder está em Cristo, aqui a gente só se reúne para orar, e a corrente ficar mais forte, porque a Bíblia diz que se dois concordar na terra, estará concordado no céu, e a palavra também nos diz, que aonde estiver, dois ou três, no nome do Senhor, Ele se fará presente. Então nós estamos aqui unidos, Deus frustra os planos do meu inimigo, você vai ver o que o Senhor fará pela tua vida, tá bom? Mas deixe os seus comentários, e daqui a pouquinho, eu vou ler o comentário de vocês, vou colocar um joinha lá, porque eu tenho certeza, que Deus já visitou a sua casa. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.